Olá, sou o Máximo Lombardozzi e hoje gostaria de falar sobre a eficácia da osteopatia em melhorar as prestações dos atletas. Por isso, gostaria de contar um fato que talvez poucos tenham percebido. Todo mundo sabe que o Usain Bolt é o homem mais rápido do mundo, mas poucos devem ter percebido que na final dos 100 metros dos últimos mundiais de atletismo de Pequim, em 2015, ele estava quase para perder a corrida. Sim, exatamente. Ele estava a ser ultrapassado pelo Gatlin e quase perdeu a medalha de ouro. Observando o vídeo, podemos ver que nesse momento Bolt faz um movimento assimétrico abaixando mais o ombro direito. Nesse momento, Gatlin se encontra na frente. Está com um metro de vantagem e está prestes a ganhar a corrida. Até este ponto, era o movimento do Gatlin a ser mais fluido, mas daqui para frente, o Gatlin desacelera, o Bolt consegue passar na frente e ganhar a corrida. Gatlin perde o apoio da perna esquerda, duas vezes, até quase ele cair no chão. É bem nesse momento que Bolt consegue passá-lo e ganhar a corrida apenas por um centésimo de segundo. Bolt, nove setenta e nove. Gatlin, nove e oitenta. Se prestamos atenção no vídeo, podemos reparar que tanto o Bolt primeiro quanto o Gatlin depois fizeram movimentos assimétricos. Primeiro o Bolt que abaixou o ombro direito perdendo potência. E depois o Gatlin que perdeu o apoio do pé esquerdo, quase atropeçou e caiu no chão e isso lhe custou a medalha de óvulo, já que o Bolt ganhou com nove e setenta e nove e o Gatlin com nove e oitenta, ou seja, um centésimo de segundo de diferença. Estas assimetrias ocorrem porque o nosso corpo é dividido em duas partes. Nós temos dois hemisférios cerebrais, temos dois membros superiores, dois membros inferiores e também dois lados musculares que precisam ser gerenciados pelo nosso sistema de coordenação motora. Se existem assimetrias que, por exemplo, podem ser provocadas por lesões osteopáticas, o nosso sistema de coordenação motora faz mais dificuldade em controlar os movimentos e gasta mais energia. Imagine um carro que tem dois motores diferentes, um para fazer girar a roda direita e o outro para fazer girar a roda esquerda. E imagine que estes dois motores tenham potências diferentes, um motor mais potente e o outro motor menos potente. Bom, em primeiro lugar, se você tem um carro assim, você não consegue jogar o carro na máxima velocidade, porque se você faz isso, o carro anda torto, enquanto uma roda gira mais rápido. Mas também, mesmo que você não corre na máxima velocidade e deixe o carro um pouco abaixo dos limites, de qualquer forma, você vai gastar muita energia e muita atenção para tentar dirigir o carro reto, já que de qualquer forma, uma roda tem mais potência e a outra tem menos. Isso é o que ocorre a um corpo quando tem um movimento assimétrico. E isso pode depender de lesões osteopáticas, que por exemplo, podem afetar o quadril, a articulação sacroiliaca ou a coluna vertebral. Numa experiência que foi conduzida na Bérgica pelo osteopata Cristiano William, através da aplicação do suporte extensi, que é um suporte que permite de efetuar um alongamento simétrico do psoas e também de normalizar a articulação sacroiliaca, foi observado que as prestações de um atleta melhoraram acessivelmente. No específico, o suporte foi aplicado nesse sprinter durante 25 minutos no meio de uma bateria de testes de velocidade. O atleta efetuou 3 repetições de 30 e depois 3 repetições de 60 metros antes e depois da aplicação do suporte extensi. O que foi observado é que, depois da aplicação do suporte extensi, ele sempre teve uma prestação melhor e, na média, ele ganhou 3 centésimos de segundo nos 30 metros e 7 centésimos de segundo nos 60 metros. Se você pensa que o Bolt ganhou uma medalha de ouro por 1 centésimo de segundo, você já pode imaginar o quanto seja importante devolver a simetria ao corpo. No meu próximo vídeo, mostrarei como normalizar a articulação sacroiliaca devolvendo simetria ao quadril através de aplicação de uma técnica em comum, que pouquíssimos osteopatas conhecem. Espero que tenha gostado desse vídeo e que o tenha achado interessante e não perca o próximo. Até breve!